Olá, amigos do YouTube, boa sorte para vocês um vídeo comentário sobre o game gratuito Responables Jogando aqui no iPhone 5S, lembrando que esse jogo também está disponível para Android Eu jogava esse game no Android há muitos meses atrás, quase dois anos, quando eu tinha o Multilaser M10 Infelizmente o progresso não passou aqui para o meu iPhone, ou seja, não tem um progresso aí que passa de um sistema para o outro O game tem foco no multiplayer que é muito divertido, é o principal modo que eu jogava no Android Mas ele também tem missões para você jogar offline e inclusive o jogo funciona sem internet Isso me surpreendeu e é muito bom, eu testei sem nenhuma conexão com a internet e o jogo funciona, mesmo ele tendo foco no multiplayer Eu vou mostrar primeiro uma missão aqui para vocês, eu não vou jogar o multiplayer, pois eu estou bem no início Eu não tenho quase nada desbloqueado de armamento, meu personagem está bem fraquinho Então eu vou no single player completar algumas missões que a gente tem E olha só aqui, a gente tem roupas de alguns filmes, vocês viram ali que tinha do Elysium, né? Tem algumas roupas aqui que também são lá do Gus Busters, né? O Caça Fantasmas Então o jogo tem parceria aí com alguns filmes para trazer algumas roupas Ele é um game de tiro em terceira pessoa, como vocês podem estar conferindo Ele tem os gráficos cartunizados, mas muito bonitos, tá? Os gráficos dele são muito bons Ele está muito bem otimizado aqui para o iOS 8.3, para o iPhone 5S, que é onde eu estou jogando Eu já joguei algumas partidas e o jogo está rodando 100%, não tem um mínimo de engasgo sequer Outra coisa muito boa desse game é que mesmo ele tendo bastante conteúdo, ele tem bastante fases para jogar Muitas armas, roupas, ele é um jogo leve para o seu armazenamento Ele ocupa aí mais ou menos uns 200 MB Isso é ótimo, sabe? Para você que quer ter um game aí multiplayer, um jogo de tiro em terceira pessoa bom Mas não tem tanto espaço, sei lá, você pode ter um aparelho de 16 GB, 8 GB Tem que ficar aí cuidando com o que você tem instalado Você pode pegar esse game sem problema, porque ele é extremamente leve e não vai ocupar muito espaço Os comandos do game funcionam muito bem, tá? Eu que joguei pouquinho ele aqui agora no iOS, na tela um pouco menor, porque eu jogava lá no tablet de 10 polegadas Mesmo assim, dá para jogar de boa, funciona muito bem mesmo, os analógicos são bem responsivos Não tive nenhum problema aqui com os analógicos ou com algum botão de alguma função diferente que eu queira fazer no jogo Cara, o multiplayer desse jogo é extremamente divertido, tá? Eu recomendo demais, principalmente se você procura um game para jogar em multiplayer aí no iOS ou no Android Ele não é um jogo pesado, tá? O meu Multilaser M10, ele tinha 1 GB de memória RAM e um dual-core de 1.6 GHz e rodava muito bem o jogo também Não chegava a rodar tão bem quanto está rodando aqui no iPhone Mas rodava muito bem, tá? Mesmo só com 1 GB de RAM e 1.6 de processador no Android Que hoje em dia isso é o básico, né? Qualquer celular com Android tem isso Ele já rodava muito bem, mesmo com essas configurações Vocês estão vendo que está demorando para eu morrer aqui? É porque eu estou nessas missões iniciais do jogo, ainda estou principiante, né? Por isso mesmo que eu não coloquei no multiplayer Se eu colocasse online aqui para vocês, eu ia ficar morrendo um monte e não ia poder mostrar muito do gameplay Vocês podem ver que tem um marcador de vida lá em cima, a minha vida regenera Se eu me esconder por um tempinho aqui, ela volta aí carregando Tem um tempo que está terminando agora, que é o tempo da partida É a mesma coisa do multiplayer O que vocês estão vendo que eu vou fazer aqui É basicamente o que eu ia fazer no multiplayer Só que com pessoas aí de verdade, né? Que dá muito mais dinâmica para o jogo, fica bem mais difícil Mas também ao mesmo tempo mais divertido A trilha sonora do jogo é muito boa Os sons também são excelentes O game tem conexão com o Facebook para você jogar com os seus amigos Vamos ver se eu completei mais objetivos Estou quase chegando no nível 4 aqui dele E é muito legal essa musiquinha quando a gente termina uma partida Se vocês puderam ouvir um pouquinho, então é muito legal mesmo Essa musiquinha que toca quando você termina uma partida no jogo Aqui a gente tem todos os conteúdos que você pode estar explorando Tem as armas do jogo, você pode visualizar elas antes de estar comprando Aqui está o meu personagem, né, embaixo E também tem aqui armaduras para eu comprar Como eu falei para vocês, tem armadura de filme Como essa aqui, o ex-esqueleto, né, do Elysium Só que essas armaduras, essas roupas de filme É só pago com dinheiro real, infelizmente Tem aqui para você mudar na cabeça do personagem Corte de cabelo, essas coisas A roupa principal dele Deixa eu ir lá para baixo mostrar para vocês Que tem a do Gus Busters Eu acho que é aqui que tem Ou é a arma deles É, deixa eu dar uma olhadinha que eu acho que é a arma Tem aqui para as pernas do personagem Tem gadgets que são granadas, essas coisas Alguns boosters E uns pacotes Ah, eu acho que nos pacotes talvez tenha coisa relacionada a filme Olha só Caça-fantasmas, vem com a roupinha, tudo deles É um pacote completo com várias coisas por 23 dólares É bem caro Tem dos Homens de Preto, ó, do Mib Muito legal também Deixa eu ver do que mais tem Do Elysium, um pacote completo aqui também Todos muito caros, cara Chega a dar aí, hoje em dia o dólar está bem caro Está quase 100 reais para você comprar aquilo ali Então é bem salgado mesmo Mas é legal ter essa opção, né Como eu falei para vocês O game tem foco no multiplayer Eu não joguei nenhuma partida multiplayer ainda Mas vamos tentar Vamos ver como é que fica aqui Para mostrar em vídeo para vocês Fica um pouquinho mais legal E mais longo o vídeo Já que vocês gostam, né Quando eu trago vídeos um pouco mais completos Sobre o game Vamos ver se ele é rapidão aí No servidor Minha internet é de 15 megabytes É 15 megabytes de download E 1 megabyte de upload Bom, já estou aqui No esquadrão que vai jogar Vamos cada um por si Agora sim que ele vai procurar por partidas Eu acho que é o tipo de game Que não dá para jogar pelo 3G, tá Ele é um game bem, digamos Pesadinho assim De requerer uma internet melhor Porque, pô, é um jogo de tiro, né Você tem que ter o máximo de resposta Rápido possível Então é o tipo de game Que eu acho que para jogar multiplayer Só pelo Wi-Fi mesmo Mas vocês viram, né Conecta rapidinho A gente entra rapidão aqui na batalha Nossa, olha só Eu falei para vocês Que se eu entrasse no multiplayer Eu ia perder rapidão E se você está gostando desse vídeo aqui Não esquece de deixar o seu gostei, tá É muito importante mesmo Para apoiar o trabalho do canal Saber que vocês querem Mais vídeos como esse Bastante variedade Jogos em terceira pessoa Eu vou saber que vocês querem Mais vídeos parecidos com esse Se vocês deixaram o seu gostei Então não esquece de deixar aí Para apoiar Eu agradeço muito Agradeço muito também Quem compartilha os vídeos aqui No Facebook Para os seus amigos estarem conferindo, tá Se possível, então aí Manda esse vídeo para um amigo seu Pelo Facebook Compartilha lá Manda o link desse vídeo Pelo WhatsApp Eu agradeço bastante mesmo E se você estiver vendo esse vídeo Que ainda não está inscrito no canal Se inscreve aí Pois todo dia tem vídeo novo E olha só Evolui de nível E tocou de novo Aquela musiquinha da hora É muito legal essa musiquinha aqui Do game, cara Às vezes eu ficava Um minuto, sabe Depois da partida Quando eu jogava no Android Ouvindo essa musiquinha tocar Eu não vou continuar com o game Depois de eu gravar esse vídeo, tá Pois eu peguei ele a pedidos Tinha gente me pedindo Para eu fazer vídeo dele E eu estava com um pouquinho de saudade Queria ver como é que ele estava no iOS Então eu peguei só para fazer esse teste Aqui para vocês Joguei um pouco antes, né Para matar mesmo a saudade do game Mas recomendo demais, tá Embora eu não vou ficar com ele instalado Eu recomendo muito mesmo Como eu falei Se você está procurando um game de tiro Em terceira pessoa Tanto para jogar offline Mas principalmente para jogar multiplayer Esse game aqui É um dos melhores Que eu já joguei até hoje Uma das melhores experiências multiplayer Com certeza Cara, vai ser difícil Acabar com alguém aqui No multiplayer Deixa eu até recuperar um pouco da vida Não, não, não Olha só Já me lasquei ali Mas beleza Vou dar o respawn aqui Olha lá O mesmo carinha que antes me acertou Consegui acertar um Olha só Pelo menos Eliminei um inimigo aqui Nessa partida Eu comecei numa partida já Que estava iniciando agora Então olha só São quatro minutos Uma partida multiplayer E nossa Esse cara aqui Estava com uma arma muito boa O game é divertido No multiplayer online? Com certeza Mas tem um pouquinho De desequilíbrio Sabe? As vezes o jogador Que está pagando Tem uma arma muito melhor Que você Pois vocês viram Tem alguns conteúdos no jogo Que você só compra Com dinheiro real Fora isso Quem é veterano Cara É muito Mas muito overpower Vai te conseguir Te matar com muita facilidade Aqui no game E olha Aquele cara estava com aquela arma Bem melhor do que a minha Mas eu consegui eliminar ele Porque eu fui um pouquinho esperto Pensei rápido E acertei os barris Que estavam do lado dele Que ajudou bastante Para eu dar mais dano No oponente Aqui no meio da batalha Eu já posso estar equipando Outras armas Se eu tiver Ou coisa do tipo Deixa eu equipar essa aqui Que já que eu tenho Dinheiro para comprar ela Porque ela deve ser melhor Já não é a arma primária Aqui do game E vamos lá então Aquela arma só vai aparecer Então olha só Depois que eu der o respawn de novo Por enquanto estou com essa arma Inicial aqui Que deve ser bem fraquinha Eu nem olhei lá nas estatísticas Mas deve ser Nossa o cara com um tiro ali Já me eliminou Vocês viram que eu estava dando Bastante tiros nele Cara de vez em quando Vem gente me perguntar Como é que eu consigo me acostumar A jogar game de tiro no smartphone Quando eu estou jogando Entre meus amigos Eles falam Nossa Marcelo Como é que você consegue jogar bem Não sei explicar galera É costume mesmo Eu consigo jogar game de tiro Eu não sou ninguém que joga Nossa É extremamente bem Um cara assim Que é fera mesmo Em game de tiro Mas eu me viro bem Tanto jogando no computador No console e no celular Não tenho o que falar Vocês estão vendo Eu estou realmente perdendo Mais desses carinhas aqui Por causa das armas deles Estão com armas muito melhoradas Muito superior às minhas Quando eu jogava o game aqui Eu tinha armas digamos Ok Umas armas medianas Cara Eu fazia ótimas pontuações Eu terminava sempre Eu terminava entre os primeiros Lá do game Algumas partidas Eu terminava em primeiro Inclusive Então sim Eu jogo bem em game de smartphone E é só você Sabe Tirar um pouco do preconceito De ah o touch É ruim de jogar Não sei o que Cara Todas as plataformas Dá pra jogar de boa Tem gente que fala Que não consegue jogar Com controle no console Que é horrível É questão de acostumar É tudo questão de acostumar Mesmo Quando eu comecei A jogar no console Eu achei um pouquinho estranho Na época jogar Com analógico Nossa cara Não é legal Mas depois Na época que eu jogava Mesmo no console Eu jogava melhor No controle Do que no mouse Pra vocês terem uma noção Agora Não dá pra dizer Claro que eu jogo melhor No touch Do que no controle Porque realmente É uma limitação maior Não é tão bom Quanto você jogar No controle o mouse Não dá Não tenho nem o que discutir Com certeza Jogar em controle Ou mouse É mil vezes melhor Mais responsivo Preciso Do que jogar na tela do celular Mas dá sim Pra jogar na tela do celular Os desenvolvedores Dão umas ajudinhas Uma mira um pouquinho Automática Que você mira perto do inimigo Já dá um ajuste Fora isso Parece que o game É realmente adaptado Pra ficar mais tranquilo Pra você usar Aqui o analógico Então se você É um pouco contra Acha que é ruim De jogar no touch screen Da tela Jogo de tiro Cara Tenta um pouco mais Tenta jogar mais Um game nesse estilo Que provavelmente Conforme você for Pegando experiência Você vai conseguindo Jogar melhor Fica essa dica Pra vocês então Se você acha Que é muito ruim Que você não consegue jogar Com analógico virtual Games de smartphone De tiro Vai jogando um pouco mais Pega um pouco de experiência Que tende a melhorar Tá Você tende a conseguir Ficar melhor aqui no game Bom como eu falei antes Se gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu gostei É muito importante mesmo Pra apoiar o trabalho do canal Isso é galera Eu vou ficando por aqui Um abração a todos E até o próximo vídeo Fui Fui Tchau 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 Tchau